A família que escolhemos com o coração, os nossos amigos, muitas vezes mais próximos do que aqueles com quem compartilhamos laços sanguíneos. A amizade consegue construir vínculos que somente o coração é capaz de criar. E que privilégio é ter na vida um amigo que está ao seu lado em todos os momentos que importam. Para se alegrar com você, se invejar, para chorar com você quando precisar, para falar a verdade mesmo que doa, para te ajudar a se levantar após cada tombo que a vida te deu. Ter um amigo é dividir a sua alma com alguém e se sentir protegido. E no final de tudo, não importa se conversam todos os dias, se moram longe ou perto, o que importa é o vínculo inquebrável que o amor da amizade é capaz de construir. Uma homenagem da Flecha Net, sua internet banda larga. Feliz dia da amizade! Precisa motivar sua equipe de vendas, colaboradores ou clientes? Eu posso te ajudar! Precisa motivar sua equipe de vendas, 튀現, usou, e lando em Força de população! Beato, venha! Obrigado.